Olá, amantes da pintura! Esta é a minha tela, uma das mais recentes, e eu quero mostrar especialmente este material. É a lona 10. A lona 10, que eu gosto muito de pintar devido à textura, e dá uma riqueza aos detalhes. É diferente, veja só, não é aquela coisa lisa, aquele algodãozinho vulnerável a rasgos, a acidentes. Não, isto aqui é muito usado por os pintores que pintam dimensões grandes, abstratos, ou mesmo clássicos, porque a dimensão grande é mais vulnerável a rasgos, a acidentes. E esta aqui não, esta aqui é para durar 400 anos, sem exagero. Então, está aqui, veja que textura linda. E este fundo é, entre aspas, aguado. Lógico que é aguado, né, diluído e muito diluente da tinta óleo. No caso, terribentina, óleo de linhaça e pouquíssima tinta para dar essa coloração, saindo do branco. Está vendo? E está aqui, o efeito desta tela. Ela ajuda muito quando se faz este fundo com pouca tinta, porque a tinta acaba sedimentando no baixo relevo dos pontos. Olha que bacana que fica. Então, é isso que eu queria falar, tá? Um abraço, aproveitem, pratiquem e tentem pintar nesta superfície. Qualquer coisa, eu ensino. Tchau, tchau.